Na perspectiva do Argoído é injusto estar a ser investigado tanto tempo, estar com uma espada sobre a cabeça durante tanto tempo. Na perspectiva da comunidade é injusto terem tido notícia da possibilidade da indiciação de determinados factos e ficarem sem saber se eles foram efetivamente cometidos ou não. A razão deste levantamento tem a ver precisamente com isso. Nós temos que encurtar estes prazos, seja como for, de um modo que seja aceitável para a comunidade e para a justiça, como é óbvio, o que a comunidade quer ver feito. É muito complicado um processo que dura, vamos imaginar, 15 ou mais anos, quando chega a julgamento, e alguns existiram assim, mas que dura 10. E depois chegamos lá e temos que declarar prescritos um sem número de crimes. Serviu o quê? Temos que encontrar mecanismos, de alguma forma, que sejam muito mais satisfatórios para a comunidade do que aquela velha máxima que temos, que é investigação, instrução, julgamento, recurso e pronto, o processo está a fim. Só que o problema é que nestes processos, a investigação, a instrução, o julgamento e o recurso demoram décadas. O regime de recursos necessitaria de uma ponderação séria. E não estou a dizer prostraciar, estou a dizer, será necessário, nós já temos uma norma que nos permite, por assim dizer, quando chegarmos, ou temos uma regra, quando chegar ao limite dos recursos e aquilo estiver decidido, e os incidentes continuarem, da reclamação, de esclarecimento, disto, poderem os senhores, porque isso impede o trânsito em julgado, ou seja, o tornar definitiva a decisão. Os senhores embragadores, os senhores conselheiros têm a possibilidade de extrair um translado, continua o tratamento do incidente, mas o processo desce para execução daquilo que foi a decisão. Só que precisa de haver um grau de certeza final. Portanto, se o processo pode ir até ao Supremo, pelo menos ir até ao Supremo para se afindar.